Boa tarde, Mira! O tema de hoje vai ser um pouquinho polêmico. Eu trouxe para bater um papo com a gente uma psicoterapeuta que vai falar sobre autoestima e beleza. E vamos desvendar os mistérios do blush? A Valéria está aqui para conversar comigo hoje. Ela é psicoterapeuta, já há 24 anos. E a gente conversa muito enquanto corta cabelo, né, Valéria? Exatamente. A gente fala muito sobre pessoas, sobre essa questão da autoestima e a beleza. O quanto uma anda junto com a outra. Então, esses dias atrás, a gente conversando, eu estava falando para a Valéria que eu tenho uma percepção muito grande de quando a pessoa está chateada houve um rompimento de relação, vai. É o mais comum. Aquela relação que já não ia bem e tal e, de repente, terminou. Primeira coisa que acontece. A mulher vem e de morena ela quer ficar loira, de loira ela quer ficar morena. É uma transformação tão radical que eu fico um pouco assustada se eu devo fazer ou não. Então, às vezes, eu uso a Valéria como conselheira, né, Valéria? Fala um pouco mais sobre essa questão. Essa minha percepção é válida? Com certeza. Essa percepção tem tudo a ver. Porque, às vezes, a pessoa vem de um relacionamento mocivo, desgastante, e ao romper ela sente a necessidade de mudar a vida dela, porque o ato do romper o relacionamento já é o primeiro passo para essa mudança. Então, mudar o cabelo, o visual, é só um complemento de algo que já estava acontecendo muitas vezes. Essa questão, gente, de procurar um terapeuta porque você não está em dia com a sua beleza, você olha para o espelho e não consegue ver aquela mulher bonita que você é, você não consegue ver seus pontos fortes, eu acho que não tem problema. Vamos esquecer essa questão de que só vai ao terapeuta a pessoa que está louca. Tem muita gente que associa, né, Valéria? Sim, ainda hoje é feita essa associação. O psiquiatra é o médico de louco e quem vai ao psicólogo é porque está louco. Já comprovou a loucura muitas vezes. Então, mulheres, mulheres, vamos lá. Se você não está legal, se você está com a sua autoestima baixa, se você não consegue olhar para o espelho e se sentir bonita, que tal você procurar, junto com o seu cabeleireiro, que vai te deixar uma mulher deslumbrante, vamos cuidar da cabecinha? Com certeza. Eu garanto que vai fazer muito bem. O terapeuta, gente, é uma pessoa que você vai lá, você conversa, você se abre. Autoestima e beleza realmente caminham juntas. Vamos ver o que a gente consegue fazer por nós mesmas, não é? Procurar um terapeuta não é pecado. Um beijo. Bom, meninas, o assunto hoje é blush. Eu vejo muito por aí a mulherada com a pele até feita, assim, com corretivo, com base, mas muitas vezes sem blush. Tem muita gente que acha que o blush é dispensável durante o dia. Mas não é, gente. Se você quer ter um ar saudável, rosadinho, bonito, nada melhor do que esse aliado da maquiagem, né? Só que para isso a gente tem que escolher o blush certo, não é verdade? Então, existem vários tipos. Existe blush em creme, blush em pó, em esfera, mousse, líquido. Você, para variar, tem que descobrir qual você se adapta melhor, não é mesmo? Então, assim, a dica mais importante é acertar na cor. Porque depois da textura, você realmente procura a que você se sente melhor ali manuseando. Então, peles morenas, vocês vão buscar os blushes amarronzados, laranjas, aquele tom mais bronzeado. Então, pele morena que eu falo é negra, bronzeada mesmo. Se você tem a pele branquinha, vamos passar para os blushes mais rosados, tá? E uma dica importantíssima é você passar o blush depois que você já terminou a maquiagem. Depois que você já passou as coisas no olho, depois que você já fez a boca. Por quê? Aí você vai saber a intensidade que você vai passar, para não ficar muito assim. E a última dica são os pincéis, que eu sempre gosto de falar para vocês. Se você quer dar um acabamento mais natural, sempre o Dual Fiber. Se não, se você não se importa, quer uma coisa mais tchan, a gente vai usar esses daqui, que é um chanfradinho mais gordinho, feito para blush mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Semana que vem o quadro está imperdível, né? É, surpresa! E claro, obrigada, culote, pelos looks de hoje. Ficaram lindos. Ó que você quer! Ó que você quer! Ó que você quer! Legenda por Sônia Ruberti